Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Viver é um direito e proteger a vida é um dever do Estado, ninguém o contesta. Mas não podemos ignorar as pessoas para quem o diagnóstico é irreversível e que estão em sofrimento extremo a sobreviver a uma vida sem sentido. Não se trata de instrumentalizar a vida, trata-se antes de permitir a autodefinição da vida concreta de uma pessoa colocada numa situação excepcional, intransmissível, cujo significado, em termos de existência pessoal, só pela mesma pode ser definido. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que procede à 47ª alteração ao Código Penal, regula as condições especiais para a prática da eutanásia não punível. A Constituição da República Portuguesa defina a vida como direito inviolável, mas não como dever irrenunciável. Legislar sobre em que condições a eutanásia não é punível é atender ao pedido de antecipação da morte por decisão da própria pessoa doente, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, quando obviamente praticada ou ajudada por profissionais de saúde. A vontade do doente consciente, livre e informado é soberana. A decisão é sua. Apresentamos uma proposta inequívoca, que responde às reservas legítimas e compreensíveis sobre respeito da vontade do doente, livre, séria e esclarecida. E por isso garantimos que é apenas, e eu repito, apenas é atendível uma vontade atual e reiterada. Estamos conscientes da importância deste requisito. Não admitimos que essa vontade possa ser diferida para momentos em que o doente já não disponha de faculdades psíquicas ou de plena consciência do ato. Retirar todas as responsabilidades a uma pessoa doente é considerá-la menos pessoa, é desrespeitá-la na sua autonomia. Isso sim, é tirar-lhe toda a dignidade que aqui queremos defender. O pedido, esse terá que passar por um processo clínico legal, onde a vontade da pessoa maior é validada em várias fases. Essas fases passam-me por um médico orientador, um médico especialista e, eventualmente, um psiquiatra. e pelo parecer de um Conselho com representação relevante na matéria. Preocupámos-nos com a transparência do processo clínico, com a monitorização por parte da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, até à concretização da decisão e com as recomendações do Conselho Superior da Magistratura, nomeadamente em matéria de incapacidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este tema que hoje discutimos em sessão plenária é complexo, causa-nos incomodidade, mas é sensível e, por isso, o tratámos com maior rigor. Ouvimos todas as entidades que se pronunciaram na Assembleia da República sob a matéria e recolhemos todos os contributos relevantes em matéria jurídica, ética e médica. Quero, a este propósito, agradecer ao Dr. João Semedo de que, de uma forma generosa, abnegada, convicta, tem defendido esta causa. Não sendo, como eu dizia, um tema fácil, agradeço a todos os que tomaram posição, a favor e contra, mantendo uma postura respeitadora e séria, sem entrar em radicalismos que nunca esclarecem e apenas confundem e assustam. Este debate merece seriedade e rigor nos argumentos de duas posições legítimas e que devem ser igualmente respeitadas. Ninguém faz a apologia da morte, ninguém faz a apologia do sofrimento. Todos concordamos no direito das pessoas à sua dignidade até aos últimos dias das suas vidas. Por termos visões diferentes e compreensões diferentes de como salvaguardar essa dignidade, não devemos dramatizar essa circunstância, que é anormal, numa sociedade democrática e plural, que vem debatendo este tema incontornável. Tinhamos essa noção. É hoje incontornável. Há vários anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por todas estas razões, tendo muito bem presente a ponderação de valores em presença, a nossa proposta salvaguarda que a eutanásia não será praticada se o doente não estiver consciente e esclarecido, a eutanásia não será praticada se houver dúvidas sobre o discernimento do doente, a eutanásia não será praticada se o parecer do médico orientador for desfavorável, a eutanásia não será praticada se o parecer do médico especialista for desfavorável, a eutanásia não será praticada se o parecer da Comissão de Verificação e Avaliação, onde está representada a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, for desfavorável. A eutanásia não será praticada se no momento imediatamente anteriores e perante testemunhas o doente não reiterar a sua vontade. Apoiar o projeto-lei do Partido Socialista é uma opção tomada com responsabilidade e com necessário sentido de prudência e com equilíbrio, uma opção que defende o doente e salvaguarda o sentido ético individual dos profissionais de saúde, a opção que afirma o direito a viver com dignidade. Obrigada.